Alô! Alô! Nossa, que joguinho, hein, gente? Parece bom! Liminha! Vai Liminha! Vai Liminha! O que é Night? Meu amigo, velho! Não sei, não sei! Vambora! Essa senhazinha se vaza! Aí! Pega ele, pega ele! Cheguei, cheguei! Aí! Me solta, pô! Como é que vocês pegam, velho? Minha senha está muito alta, velho! Não dá pra ele ficar assim, não, velho! Olha o garotinho, o garotinho! Igualzinho! Igualzinho! Aí! Já gostei do jogo! Aí! Vai! Todo mundo entra! Todo mundo entra! Entrei! Vai! Beleza! Beleza! Iniciei! Aê! Ué! Ué! Como é que anda? Como é que anda? Como é que anda? Como é que anda? Pelo amor de Deus, Galvez! Agora não tem que poder! Tá bom! Fiquei de cara! Falou, otário! Não! Pera aí! Pera aí! O jogo é bom! O jogo é bom, velho! O jogo é bom! Só está vendendo quem é ruim! Só está vendendo quem é ruim! Aí você falou bonito! Ué! Ajuda o maluco da dué! Calma aí! Calma aí, Manu! Ué! Nossa! Eu estou atrás do horroroso do BT, velho! Aí ficou de esquisito para mim! Nossa! Que horroroso! Horroroso! Pô! Mas a gente vinha zerar o jogo! Você tá valendo alguma coisa? Tá! Eu acho que não tá! Lógico que tá! A gente tá viajando aqui, pô! Pô! Mas tá gostoso! Essa viagem tá gostoso, velho! Eu vou alcançar isso aqui, velho! Aqui resultou! Eu vou alcançar isso aqui! O cara tá sem lixo, velho! Ué! O cara tá sem lixo! Só o lixo é ele mesmo! Não! Quase aí, tô lixo! Que lixo! Não, 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 não! Me salva... Abastrou aqui! Me alassaram! Me alassaram! Ih, pô! Roubou o lixo de alguém! Falou na cana! Aí, ó! Aê! Beleza! Beleza! Aí, ó! Ele tem um helicóptero! Vai! Vai, vai, vai! Quem vai subir? Quem vai subir? Quem subiu, subiu! Não, não pega helicóptero não, pô! Vai precisar usar! Calma, vai, vai! Beleza! Olha o mundo aberto! Quem tá pilotando? Tá pilotando legal! Tá pilotando legal! Não sou eu! Inimigo de todos os transportes, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Subiu! 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 Ninguém pula! Ninguém larga ninguém! Ninguém larga ninguém! Ninguém larga ninguém! Pô, como estádio! Olha o estádio! É o estádio! É o estádio! Ué! Agora ninguém larga ninguém! Agora ninguém larga ninguém! Larguei lá! Olá! Brincadeira! É o helicóptero que tem que levar! Vai, 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 vai! Entregue no arranha-céu! É o barril, cara! É o barril! É o barril! Entregue no arranha-céu! Vai! Bota logo aí! Bota o barril! Bota o barril! Aliminha! Cara, bota o barril! Esse jogo aqui a gente vai passar muito nervoso, cara! Olha aí! Segura o barril e pende na alça! Segura na alça! Já tô! Bora, bora, bora! Agora vai! Agora vai! Pera! 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 Pra onde que tem que levar? Maliminha! Aí você tá... Vamos nós! Vamos nós, Nack! Agora deu nós! Aqui deu nós! Aqui deu nós! Aqui deu nós! Aqui deu nós! Vai! 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 Segura o lugar! Segura o lugar! Segura o lugar! Vai! Segura o lugar! Vai, BT! Pode ir? Pode ir! Ah, Nack é inacreditável, Nakano! Pera aí, pô! Pera, pô! Cara, você é de uma burrice, velho! Tô voltando! Tô voltando! Ó, agora você acha que ele vai voltar, velho! Vai voltar nunca, cara! Olha onde ele vai! Olha onde ele vai voltar! Tem piloto ou piloto, Galo? Eu piloto, eu piloto! Tá! Pera aí, dá um espacinho, senão eu preciso... Calma, calma, calma! Eu tô todo meio de me mexer e derrubar o... Ó, peguei, peguei! Agora vai! Agora vai! Pera aí, agora vai! Tem que... Vai, vai! Bora, bota pra cima! Bota pra subir! Pera aí, pera aí! Beleza, agora vai! 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 Pega no BT, pega no BT, Liminha! Vai, vai, BT! Vai, vai! Bora! Calma, Liminha! Você vai ficar, Liminha! É a sua última chance, Liminha! Vai, vai! Você tá merecendo ficar, Liminha! Beleza! É isso! Coisa linda, velho! Meio, barril, meio! Ué! Não, não caiu não, velho! Vamos finalizar isso aqui! Volta direitinho aqui, vai! Eu cansei! Ué, cara, eu morro! Ah, velho! Ah, velho! Aí não, velho! Aí eu tô saindo no barril! Perfeito! Vai, Gal! Aí, aí, aí! Só que agora eu tô só... Pega outra alça lá! Pega outra alça! É só pegar outra alça, animal! Larga o barril e pega outra alça, animal! Pega outra alça e gira o helicóptero animal! Pega outra alça! Você caiu! Pega outra alça! Alguém pega outra alça! A outra alça! Eu, eu, nada! Pega outra alça, Liminha! Pega outra alça, Liminha! Pera... Ó, ó... A outra alça, Liminha! A outra alça! A gente não joga, a gente não joga assim. Ah, ali minha! É? Peraí, 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 peraí. Não, não, não embica. Peraí, deixa o entrada engatar atrás do NAC. Aí, engatei. Engata. Aí, engatei. Vai. Só vai. Vai. Vai, Nakano. Vai, Nakano. Vai, Nakano. Vai, vai, vai. Tá de brincadeira com ele. Vai. É brincadeira, pô. Vai, vai. Vai, Nakano. É legal, cara. Ué, você não queria dirigir Nakano? Não, chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o momento. Ele indicou. O homem indicou. O homem indicou. Ah, BT. Tá de volta, tá de volta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O homem pegou. O homem tá no comando. Ele tá no comando. Ele sabe o que tá fazendo. Ninguém larga ninguém. Com o carro. 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 Acelera, acelerou, acelerou, tá indo bem. Aí, 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 aí. Calma, não. Que merda, muito difícil. Aí, vamos, pronto. Vai, 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 Nakano. Ó, o barril soltou, velho. Ah, ele pega no outro... Caraca, que desanimador, velho. Desanimador. O peso fica muito desequilibrado, Nimas. Não, velho, mas agora, velho, a gente precisa terminar pelo menos essa missão, velho. Pelo menos essa missão. Mas a gente não vai conseguir, eu tô vendo. Jogando pra criança. Ó, ó, eu vou chamar o helicóptero, vou botar o barril pra dentro, ó. Na verdade, que isso é sozinho, Gal, isso aqui. Não dá pra terminar em casa, velho. Dá, 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 ó, 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 tranquilidade pra botar o barril, ó. Bota o barril. Bota o soltando, suave, do jeito que tá. Vai, me cabe. Aqui, acabou, aqui, acabou, aqui, acabou, aqui, acabou. Pra frente, pra frente, pica o nosso pra frente. Pra frente. Ele tá, ele tá puxando pra trás, velho, tá puxando pra trás. É que tem que entortar a cabeça. O NAC tá andando com o barril, o NAC tá andando com o barril. Eu tô, mano, eu tô, eu tô me equilibrando com o barril. Não, que já foi, que deu bom. Para de empolgar, né, você tá mexendo muito. Eu não tô mexendo, eu tô parado. Ó, beleza, beleza, beleza. Desce devagar. Aqui acabou, aqui acabou. Desce devagar, Gal. Beleza, beleza, todo, todo drama. Lentinho, lentinho, lentinho. Só se acertar o tempo, só se acertar o tempo. Ah, cara. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Ô, a gente tava bem, velho. A gente tava bem. Foi o nosso melhor momento até agora, velho. Vai onde é o barril e puxa, o NAC. Tá, deixa eu ver. Aí, ó, aí, entrou, entrou, entrou. Tá. Beleza, 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 beleza. Calma, 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 calma. Vocês tão segurando o amarelo? Vai, tamo. Vai, encaixei. Foi, foi. Agora eu senti, ó, ó, é agora. Não, liminha. Perdemos liminha. Ó o barril, liminha cai. Ó, calma. Segura o barril, segura o barril, segura o barril, segura o barril. Chegamos, 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 porra. Chegamos. Vai. Calma, Gal, calma, segura direitinho. Vem, vem, pra vitória, pra vitória, pra vitória, pra vitória. Aí, coa. Foi, foi. Ô, que difícil.